Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal. Eu sou a Damares de Portoncelos, sejam todos bem-vindos! No vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar para vocês o dia de lavar roupas, né? Então, eu vou mostrar tudo para vocês ali, né, como é o meu dia. Gente, eu lavei muita roupa e eu vou tentar narrar algumas partes do vídeo, né? Eu comecei, gente, separando todas as roupas ali, mas eu não vi que eu estava gravando do jeito errado, né? Eu estava fazendo tipo um heels ou um shorts, né? Então, aí eu não pude colocar aqui, tá, gente? Aí, por isso que não vai ter essa parte, já vai começar ali, eu vou mostrar para vocês já tudo separado já, tá? Mas, enfim, gente, é isso aí, eu espero que vocês gostem do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, de comentar, de deixar like, de compartilhar. Vamos, então, para o vídeo! Hoje é dia de lavar roupa, separei já aqui as roupas, ó. Não parece, mas está separado, tá, gente? Está separado, ó. Ali é a roupa de serviço, roupa preta, roupa colorida, lá dentro é a roupa branca. Então, eu vou lavar tudo isso hoje. É bastante roupa, né, gente, para mim lavar. Vou começar ali já pelas roupas coloridas, ó, gente. Estou colocando tudo na máquina. Pessoal, a minha máquina, ela está com um problema já faz muito tempo, mas a gente vai só adiando, vai dizendo, para o próximo mês a gente arruma e vai deixando, né? Ela está com uma bomba d'água estragada, gente, sabe? Ela fica correndo água o tempo inteiro, você tem que estar ali regulando ela. E também o nível da água, gente. Quando a gente coloca lá no baixo, ela vai para o muito alto. Quando coloca no muito alto, ela fica no baixo. Então, assim, está bem problemático a minha máquina. Tem horas que me estressam. Tem vezes que a máquina não sai a água. Tipo assim, para tudo, gente, no enxágue. Quer ver se você interromper algum processo da máquina, né? Aí, gente, piora tudo. Olha só, gente, estou mostrando para vocês o amaciante que eu gosto de usar. E até exagerei um pouco, né? Esse ali, eu acho tão cheiroso na roupa. Então, gente, como eu estava falando, a minha máquina está com esse problema, né? Eu tenho que ficar o tempo inteiro cuidando dela, gente. É, assim, bem cansativo e chato, né? Você tem que estar cuidando o tempo todo. Gente, já aconteceu da roupa, aliás, da máquina encher demais, e transbordar e invadir a casa inteira. Eu falei assim, gente do céu, que transtorno, que agonia, gente, para ficar limpando, para arrumar a casa, secar o chão, sabe? Meu Deus do céu, um dia a minha casa tinha visita, gente, e eu esqueci a máquina ligada, porque daí fui me interdi com as pessoas, né? Gente do céu, vocês não têm noção do que aconteceu? Eu estava muito, assim, eu fiquei tão estressada, sabe? Com aquela aguaceira dentro da casa e ter que ficar secando ali. Ai, eu fiquei muito estressada. Mas, assim, gente, a gente esquece. O tempo vai passando e o meu marido, ele sabe arrumar a máquina. É só questão de comprar a pecinha. Mas eu esqueço, eu vou deixando. Eu sou muito, muito, muito de boa, assim, tranquila. Ó, gente, estou mostrando o dia lindo para vocês, para vocês verem como está o dia. Gente, deu um sol muito bonito nesse dia. E, gente, eu saí de manhã cedo, eu fui na escola matricular meu filho, né? Para o próximo ano. E eu tive que deixar a máquina ligada, aliás, desligada, né? Aberta ela, mas ligada. Aí, gente, quando eu cheguei em casa, não tinha mais água. Não tinha mais luz, vocês acreditam? Aí, não tinha mais luz, gente. E a máquina parou tudo, né? Aí, demorou, acho que umas duas horas para voltar a luz, gente. Aí, eu demorei, meu Deus, fui o dia inteiro lavando roupa. E até no outro dia, né? Que eu comecei numa sexta, fui até no sábado lavando roupa. Então, assim, foi muito cansativo, gente. Meu Deus, dia de lavar roupa, eu tenho que ficar o tempo inteiro só cuidando da máquina, assim, sabe, gente? Meu Deus, chega, dá um ruim, né, gente? Mas fazer o quê, né? Vai ter uma hora que eu vou ter que comprar essa peça, gente. Tem que criar vergonha na cara, capricho, né? E comprar essa peça. Gente, uma dica para vocês, para a roupa ficar cheirosa e macia, gente, coloquem vinagre, tá? A roupa fica bem gostosa, assim, bem gostosa. Não é comida para ficar gostosa, né? Fica bem cheirosa e bem limpinha, né, gente? Nossa, fica muito boa. E nas toalhas, gente, não é bom colocar o amaciante e o vinagre, né? É bom só você botar um pouquinho de vinagre. Ali, nas minhas toalhas, às vezes eu esqueço e coloco, gente, o amaciante e vinagre. Mas não é bom. Coloca só o vinagre, gente, que a roupa fica bem macia, assim, a toalha é macia, a roupa de cama, sabe? Ai, gente, é muito bom usar o vinagre, né? É, pessoal, ali, ó, já aconteceu todos os processos da primeira lavagem, né? Já vou pendurar. Aí, desci lá embaixo, ó, pendurando as roupas. Gente, vocês estão percebendo que a câmera tá tremendo? É que, gente, tá uma ventania, deu uma ventania nesse dia. Aí, eu tive que pedir pro meu filho descer ali embaixo e ficar segurando o tripé pra não cair, sabe? Porque o vento tava muito forte, dá pra ver, né? Nas roupas, tá vendo? Que tá balançando bastante. Mas ainda bem, gente, porque daí secou rapidinho, né? Se não fosse ter faltado luz e a minha máquina tá com todo esse problema, eu tinha acabado de lavar a roupa bem cedo. Mas, não deu por causa disso, né? Gente, na minha cidade, no meu bairro, aqui em Santa Catarina, falta água, quase sempre, muita água falta. Agora, faz o quê? Olha, um mês que não faltou água, mas, gente, antes era toda semana, faltava água, sabe? E luz, falta tanta luz aqui, gente. Teve uma semana que faltou luz dois dias. A gente fica, assim, mais cinco, seis horas sem luz. Eles estão arrumando, trocando os postes da rua, né? E aí, também arrumando os encanamentos, porque, assim, é uma cidade que tá em crescimento, né? Então, assim, gente, eles têm que arrumar, tá? Ai, gente, uma situação bem precária, assim, sabe? Tem que arrumar bastante coisa na cidade. Mas, enquanto isso, daí o povo fica sofrendo, né? Aí, falta água, falta luz, né? É muito ruim, gente. Mas, eu acredito que vai melhorar, né? Tem que melhorar. Ai, gente, mas vocês me perdoem por a câmera ficar, câmera ficar, assim, tremendo. Mas, é por causa do vento, tá, gente? Mesmo meu marido, não. O meu filho segurar, fica assim, ó, gente. Ó, pessoal. E eu tava ali, ó, bem contente, sabe? De poder tá trabalhando, fazendo o meu serviço da casa, né? Lavando a roupa, que fazia tempo, já que só os meus filhos e meu marido lavando, né? Que vocês sabem, né? Que eu passei por uma hernioplastia. Fiz cirurgia de uma hernia umbilical, né? Aí, fiquei um mês ali em repouso, né? Cuidando, não podia fazer nada, assim, sabe, gente? Eu cuidei bastante, né? Tem gente que faz, começa depois dos 15 dias, já começa, né? Os afazeres da casa. Mas, eu fiquei um mês, assim, cuidando bastante, né? Aí, eu tava com saudade de fazer meu serviço, de cuidar, de lavar roupa, pendurar, sabe? Ai, porque é angustiante você ficar parado, não poder fazer as coisas assim, né? E ver o pessoal fazendo. Mas, graças a Deus pela minha família, graças a Deus pelo meu marido, né? Que me ajuda em tudo, gente. Não tem que reclamar. É um amor. Faz tudo pra mim. Faz tudo mesmo, gente. Comida, faz pão, limpa a casa, gente. É, assim, até agora ainda, passar aspirador, varrei, passar pano, lavar banheiro, ainda eles fazem. Que eu tô com medo, gente, de forçar, assim, de esfregar, né? As coisas. Aí, eles fazem. Meus filhos também fazem as coisas pra mim, me ajudam. Então, assim, eu tenho uma família abençoada, né? Graças a Deus. E aí, gente, eu voltei agora, né? Fazer os vídeos. E estou aí, gente, ó. Firme, forte, confiando no Senhor, que daqui a pouco eu tô bem recuperada, né? Creio que vai cicatrizar bem por dentro. E eu vou ficar bem, né, gente? Que, ai, tem muita gente que fica assustando a gente, que não pode fazer as coisas, porque pode voltar pro hospital, não sei o quê. Eu sei, gente, que a gente tem que se cuidar, né? Porque a gente pensa que tá bem sarada, mas por dentro ainda falta cicatrizar, né? Mas eu tô cuidando, gente. Tenho a convicção, né, que eu tenho que me cuidar bastante. Mas eu tô ali, gente, ó, olhando pro meu filho, né, conversando com ele. Ele tá me contando. Eu acho que era do futebol, que ele só fala futebol, né? Falando futebol. Conversa bastante comigo. Meus filhos são uma bênção. Gente, eu tenho três meninos. O meu filho mais velho tem 14 anos. O Luquinhas, né? Jogador de futebol. Pregador da palavra. Um menino, assim, exemplar. Que não me incomoda em nada, gente. É uma bênção. E tem o Pietro, que tem 12 anos, né? Que o Pietro já é mais brabo, gente. Mas ele é bem na dele, assim, sabe? E aí tem o Antony, que é o caçula, né? Tem nove anos que o Antony é mais virado, gente. Ele é muito sapequinha. Ele faz muita bagunça, gente. Do céu, ele me deixa de cabelo em pé. Ai, pessoal. Mas eles são os amores. Todos eles ajudam a fazer as coisas, sabe? São tudo uma bênção. Ó, gente. Mostrando pra vocês ali, ó. A sopa balançando. Ai, que coisa mais linda, gente do céu. Aí, pessoal. Aqui nessa parte eu tava falando pra vocês que eu gosto de colocar as roupas. Tudo assim, tamanho, sabe? Eu gosto de colocar tudo por tamanho. Sei por que tem esse negócio comigo. Mas é coisa minha. Eu acho tão bonito, assim, um varal arrumadinho, assim, organizado, padronizado. Só faltou eu colocar por cores as roupas, mas não deu, né? Enfim, gente. Ficou bem legal, né? Eu gosto de deixar as coisas assim organizadas. E assim, tipo, não é perfeccionismo, mas é algo assim que eu gosto, gente. De deixar a coisa mais arrumadinha, sabe? Até dentro da minha casa eu não gosto de nada por cima das coisas. Fora do lugar. Ai, gente. Tem que ser tudo arrumadinho, assim, sabe? E dá tudo certo. Eu aqui, de olho na máquina, é a segunda lavagem, né? De roupa. Roupa preta que eu tinha colocado, né? Daí, eu fui ali organizar a máquina pra não dar nenhum problema. Não vazar água por cima, né, gente? Então, continue comigo aí no vídeo que tá muito legal. Não vazar água por cima, né? 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 Amém. Coloquei as roupas tudo nesse varalzinho, que não coube no varal grande, ó. E daí deixei aqui embaixo, que pega sol, as roupas pretas já tá tudo ali. Amém. 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 banho e descansar, gente, foi muito cansativo, né, dia de lavar roupa é cansativo, de limpar casa, né, vocês sabem, né, mulheres, que não é fácil, aí só tava terminando ali, ó, pendurando os uniformes do meu marido, essa roupa dele é tão manchada, gente, ele trabalha com produto químico forte, sabe, é muito perigoso, não tem uma roupa boa, sabe, é tudo manchado, parece que caiu na que boa, é uns produtos bem fortes que ele usa lá, né, então aí as roupas dele é tudo assim, ó, gente, ainda bem que ele tem bastante, né, bastante roupa de uniforme, uma empresa muito boa, uma empresa cristã, que valoriza muito, assim, os empregados, que paga muito bem, e graças a Deus, né, que ele tá trabalhando lá, Deus tem aberto essa porta, né, eu sou grata a Deus, né, é um trabalho, assim, bem cansativo, né, pesado, mas eles compensam, né, o empregado, graças a Deus, aí a gente já tava finalizando, ó, meu menino, de vez em quando, colocando o dedo na câmera, vocês perdoem por isso, né, mas é que ele ficava olhando pra ver se tava filmando, e daí ia na frente, botava o dedo, não sei, sei que ele tava ali, tadinho, também não aguentava mais, né, ter que ficar segurando o celular pra mim, ai, gente, mas é isso aí, né, é gratificante, né, ter uma família, assim, que um ajuda o outro, e você ter saúde pra poder fazer as coisas da tua casa, né, então, é isso aí, gente, vou deixar vocês mais um pouquinho vendo o finalzinho do vídeo. Tchau. Tchau. E aí Tchau. 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 Tchau, tchau. e compartilhar o vídeo. Eu sou grata a Deus por cada um de vocês. Eu desejo o melhor dessa terra pra cada um de vocês. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau!